A é pra astronauta, viajando pelo céu estrelado B é pra buraco negro, onde tudo é sugado C é pra cometa, com sua cauda a brilhar D é pra descovoador, que muitos adoram imaginar E é pra estrela, brilhando forte na escuridão F é para foguete, voando alto em missão No espaço sideral, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Explorando juntos, vamos crescer A, B, C, vamos ver G é pra galáxia, cheia de estrelas a brilhar H é pra robô, telescópio observar I é pra internacional, a estação espacial J é pra Júpiter, o maior planeta genial K é pra Kempler ter descobrido planetas pelo céu Lely é pra lua, que no céu noturno flutua No espaço sideral, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Explorando juntos, vamos crescer A, B, C, vamos ver G é pra Marte O planeta vermelho fascinante N é pra nebulosa Onde estrelas são radiantes U é pra órbita Onde os planetas giram sem parar E é pra planeta Como a Terra girar Que é pra quadro crescente Fazer da lua se mostrar R é pra raio de sol Que nos aquece a iluminar No espaço sideral, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Explorando juntos, vamos crescer A, B, C, vamos ver S é pra Saturno Com seus anéis a brilhar É pra telescópio Para o universo observar U é pra Urano Planeta azul a girar V é pra Vênus Com brilho a luz encantar W é pra U for a X Estrelas massivas e quentes X é pra X X é pra X Que nos ajuda a enxergar o espaço I é pra Yoda Personagem de uma galáxia distante Se é para Zenit o ponto mais alto no céu alcançar No espaço sideral, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Explorando juntos, vamos crescer A, B, C, vamos ver Do espaço sideral, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Explorando juntos, vamos crescer A, B, C, vamos ver A é para abóbora grande Laranja no chão T é para borboleta Voando alegre pelo portão C é para cabra Que dá leite bem fresquinho D é para o Dalmata Um cãozinho bem fofinho E é para o espantalho Que espanta os pássaros do milharal F é para Figueira Onde os pássaros fazem festival Na fazendinha Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer A, B, C, você vai ver G é para o galo Que canta quando amanhecer H é para a horta Com legumes pra colher E é para o Inhane Que cresce debaixo do chão J é para o jacaré No rio com muita ação K é para a Kiwisera Com frutos tão saborosos Lelha é de labrador Um cachorro trabalhador Na fazendinha Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer A, B, C, você vai ver N é para a mandioca Que a vovó colhe no quintal N é para o nabo Que é bem saudável e legal O O é para ovelha Dá leite, casaco, quente E é para o porco Que faz bagunça o dia inteiro Q é para a quireira Que alimenta os pintinhos R é para a rã Que se diverte muito no lar Na fazendinha Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer A, B, C, você vai ver S é para a semente Que plantamos na terra D é para o tomate Que cresce sem guerra O U é para a uva roxa E doce no parreiral V é para a vaca Que dá leite essencial W é para o Wilbur O porquinho especial X é para a xícara Com chá natural E é para o Iago Que é cavalo genial C é para a zebrinha Listada e bem feliz Na fazendinha Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos Vamos crescer A, B, C, você vai ver Na fazendinha Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos Vamos crescer A, B, C, você vai ver Vai ver Você vai ver Você vai ver Verão todos Vamos cantar O alfabeto Vamos celebrar T, A, T, C Vamos aprender No ritmo da música É fácil de entender A de avião Alto no céu a voar B de balão No ar a flutuar C de cachorro Correndo sem parar D de dinossauro Que adora dançar I de elefante Enorme e pesado F de formiga Bem organizado G de girafa Com pescoço a esticar H de hipopótamo Na água a avançar I de iguana Verde a espreitar Joga de jacarela No rio a nadar Cade que o hifruta Gostosa demais Ele de leão O rei dos animais Ele de macaco Pulando sem fim Ele de navio O grande assim O de ouro Que o pintinho vai chocar P de papagaio Que gosta de falar P de queijo Delícia pra comer R de rato Correndo pra se esconder S de sol Lá no céu a brilhar P de tartaruga Devagar a andar Calo de urso Forte a invernar Verde vaca No campo a bastar W de uapo Com mel para dançar X de chicará Para o chá preparar Iê e Iate Deslizando no mar S de zebra Fácil de identificar Cada letra Uma nova amizade No alfabeto da nossa cidade Agora vocês conhecem todo ABC Cantem comigo É fácil de aprender De A até Z Que diversão No ritmo da nossa canção I de elefante Enorme e pesado F de formiga Bem organizado G de girafa Com o pescoço a esticar H de hipopótamo Na água a brincar I de guana V de a espreita J de jacaré No rio a nadar K de kiwi Fruta gostosa demais L de leão O rei dos animais M de macar Pulando sem fim M de navio Grande assim O de ovo Que o pintinho vai chocar P de papagaio Que gosta de falar Que de queijo Delícia pra comer R de rato Correndo pra se esconder S de sol Lá no céu a brilhar P de tartaruga De bacara Anda Aro de urso Forte a hipernar P de vaca No campo afastar W de ovo Com o mel Para voçar X de xicará Para o chá preparar R de queijo Delícia pra comer R de rato Correndo pra se esconder Auau Au knows Fim ao Tente 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 Teto Tentô Aw Uuuuh Uh Uh Oi Tente Tente